E aí, galerinha! Beleza? Mais um vídeo maravilhoso no canal. Gente, por que eu tô aqui hoje? Porque o chefão tá lá em cima e eu tô começando esse vídeo sem ele saber. Há um tempo atrás, nesse videozinho aqui, o chefão me trollou. E eu falei pra ele que eu ia dar o troco. Só que ele nem imagina, né, gente? Porque ele já fez isso várias vezes e eu nunca fiz nada. Só que tudo que vai, volta. E nada melhor do que hoje. O chefão teve que acordar uma hora antes pra poder dar banho no chefinho. E levar ele pra escola. Ele tava podre na hora do almoço, de cansado. E ele falou assim pra mim, amor, eu vou descansar um pouquinho aqui. Aí eu já tava planejando há algum tempo, gente, de fazer alguma coisa pra poder trollar esse homem. Aí vocês me deram dica. Só que, gente, eu pensei numa coisa maravilhosa pra ele poder fazer com ele. Ele tem um ciúme absurdo da barba dele. Ele não deixa ninguém relar. E o que eu vou fazer? Eu vou passar a maquininha dele dormindo. Vou passar a maquininha na barba dele com ele dormindo. Gente, não sei, eu tô nervosa. Mas eu tô... Ele vai ficar muito bravo, gente. Ai, eu tô até tremendo, gente. Eu não sei, ó. Eu não sei porque eu nunca fiz, entendeu? Esse tipo de vídeo. Sério, eu tô até suando. Meu Deus. Eu tô muito nervosa. Vamos lá, vamos lá. Criança, tão aqui. O Henry, o Apolo, o Jordan tá aqui. E ele tá dormindo, gente. Ele tá roncando. Vem, filho. Gente, olha a câmera tremendo. Eu tô tremendo. Ó, aqui tem as maquininhas, as coisinhas dele que ele usa. A maquininha, a navalha, tem o pente, o negocinho. Aqui tem até tinta. Tem tinta que ele passa na barba, deixa pretinha. Eu vou usar essa maquininha. Eu pensei em usar a minha. Só que essa aqui corta mais. E aí, rapidão, eu vou passar a minha. Ainda todo só. Vamos lá, pega mais amanhã. Vamos lá. Vamos lá. Gente, vocês viram aí, né? Que ele se mexeu. As crianças mexeram no brinquedo. Ele se mexeu, acordou. Eu fiquei paralisada. Só que ele dormiu de novo. Mas eu não vou agora, gente. Vou dar um tempo aí, uma meia hora, sei lá. Esperar ele roncar de novo. E eu vou voltar lá. Ai, meu Deus, as crianças. Agora elas saíram do quarto. Eu vou esperar mais um pouquinho. Já fiz mamar pro Jordan. Tá aqui, ó. Mamando. E os neném vai ficar aqui. Não vai no quarto agora. E agora é hora que a gente... Eu vou lá. Fica aí. E agora é hora que a gente... E agora é hora que a gente... E agora é hora que a gente... Você não sabe dificuldade pra fazer esse vídeo, você não sabe dificuldade. Nossa, velho, quase você passa a máquina em mim, doido. Eu quase não, eu passei. Amor, isso é vingança, tá, meu bem? Passa não hoje, você tá de brincadeira, né? Isso é vingança, amor, meu dedo tá doendo. Nossa, velho, o que você fez na minha barba, doida? Ô, amor, tô tentando... Meu Deus do céu. A máquina não raspava essa barba grossa. Ah, meu Deus do céu. Puta que pariu, como que eu vou sair? Olha aqui, velho. Você tá rindo, filho? Olha, velho, na moral. Amor, eu achei que você fosse como é bravo. Oi, o que você fez? Eu achei que você fosse como é bravo, amor, sério. Ah, não, vou ficar, você quer que eu faça o quê? Deixa eu ver. Quer dar um casco. Você é doido? Não dá pra ficar agora assim, não, doido? Amor, é sério. Eu ia fazer daqui até aqui, ó. Meu Deus do céu. A máquina chegou aqui, ela emperrou, eu tive que passar as duas vezes. Ah, me machucou, velho, doeu. Machucou, amor, ai, larga a mão de graça. O tamanho da faia, você é doido? Não, agora não dá pra ficar assim, não, velho. Você usa máscara. Que máscara, doida? Ô, amor, isso é vingança, tá? Pelo que você me fez passar naquela trollagem. Nossa, chefe. Eu falei que ia ter troco. Olha aí. Eu falei que ia ter troco, não falei? Passa o dedo pra você ver. Tudo que vai e volta, querido. Tudo que vai e volta. Eu nunca tinha feito, né? Mas eu consegui. Você tá querendo disputar, beleza? Nossa, agora eu vou ter que raspar essa merda, velho. Olha o tamanho da faia, velho. Olha, pegou aqui. Gente, tô tremendo, meu Deus. Deixa eu ver. Agora já era, filho. Vai, vai. Você vai tirar. Meu Deus, a gente vai ficar mais brava. Vamos, sério. Vou ficar mais brava. Não quero ideia contigo. Pô, você não entrou hoje, chefe. Gente, a barba dele. Meu Deus, meu Deus. É, é a maquiagem do rosto dele, gente. Olha aí. Nossa, velho. Olha que bosta que ficou. Ah, amor. Cresce rapidinho. Não, cresce rápido nada. Deu ideia pior pra mim poder fazer raspar teu cabelo, a sobrancelha. Eu vou ter que deixar só o cavanhar aqui, velho. Como vai ficar um lado sem o outro com? Eu tô tentando aqui já faz um tempão. Tô esperando você dormir de novo. Nossa, velho. Que bosta que ficou, velho. Amor, eu ia passar aqui, ó. Nossa, eu perdi a profundidade. A tua sorte que pegou só um pouquinho, senão isso aqui ia ter que sair tudo. Vocês iam ver o chefão sem barba de verdade. Aqui, ó. Ficou falhado, ó. É uma cara redonda, velho. Nessa barba grossa aí, a maquininha nem entrou. Caróico. Nossa, você tá com lascada comigo, você vai ver. Lascada nada. Não, não vem, não. Você tá com o amor pra botar no canal? Eu tô. Eu não vou deixar eu que envio ele só. Vai ser, eu envio. Você vai sim. Vai deixar sim. Eu não tô, eu não tô, é, é... Nossa, velho. Caguei mais ainda. Ai, entrou pra dele. Nossa, amor. Ficou feio demais. Ô, mas você quer que eu faça o quê, velho? Ficou redondo. Amor, eu não tô disputando nada contigo. Parou por aqui. Eu não é desconto. Eu só tô descontando o que você fez comigo. E você não fez de uma vez. Você fez várias e várias vezes. Nossa. Trolagem comigo. Isso não é trollagem. Isso é um desconto que eu tô dando. Porque tudo que vai... Eu sabia que você tinha uns três dias pra crescer, né? É pouco. Não é pouco não. Eu não vou ficar três dias sem sair de casa. Usa máscara, não dá nem pra ver. Mas aqui pegou um pouquinho, ó. Eu ia arrancar tudo. Pegou tudo. A tua sorte que você acordou. Ai, gente. Se fosse a primeira vez, dá pra mim raspar a barba inteirinha. Olha o meu olho, como tá vermelho. Ai, nem caiu no olho. Nossa, é muito dramático. Amor, se fosse a primeira vez, tava com o sono pesado muito, eu acho. Gente, é isso, ó. O desconto tá aí. Ele não ficou tão bravo do jeito que eu ia ficar. Ai, não. Fiquei não, véi. Fiquei não. Ixi, ó. Tô um amor contigo. Ai, então você tá assim porque tá na frente da câmera. Depois que eu desligar, você vai brigar comigo. Por favor, olha aqui. Ah, sei. Olha que cara de tiozão, bebedou de cerveja de bar, véi. Olha isso aqui. Você acha que tem cabimento, véi? Ah, não. Olha só a sorte que você deixou o braço, não ia rapar tudo. Eu vou matar teu cabelo. Não, meu cabelo não, amor. Ah, não, amor. Não quero troco, não. Chega por aí. Porque você... Não, você apela. Aí eu vou ter que apelar de novo. Olha, que coisa ridícula. Amor, cresce. Sabe quanto tempo eu não tiro a minha barba daqui? Vem, tem uns seis anos, véi. Ninguém mandou do sim. Seis anos, tá até branco. Aí a minha cara fica funila porque fica só. Amor, o dia perfeito foi hoje porque você nunca dorme, querido. Eu posso pelo menos pedir uma coisa? O quê? Pelo menos um likezinho pra ajudar a fortalecer, comprar remédio pra pintar a barba, né? Galerinha, é isso. O vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dê mais ideias. Não te trollagem. Não dê, não. Não dê, não. É, não de trollagem, coitado, né? E nem pra mim também. Mas deixa ideias aí nos comentários o que vocês querem ver, o que vocês querem que a gente faça, que a gente vai reproduzir pra vocês. Vídeozinho maravilhoso. E tá aí, ó, gente. Eu nem acredito. Foi meu primeiro vídeo assim de trollagem com ele, meu Deus. Já porque chegou a pena. Não, pra você ter uma noção, eu não consegui ligar a câmera. Meu dedo suava. Eu não sabia que a minha câmera era fina assim. Ai, deixa o amor aqui. É isso, né? É vendo e aprendendo. Quando você tem uma mulher em casa, você tem que estar esperto. Porque mais cedo ou mais tarde, a vingança vem pior. Mulher vai ter vontade de... Vou colocar um pedaço do seu, tá? É isso. Tamo junto. Tô que vamo? Tchau.